É importante, foi importante isso, mas mais importante do que a cobrança no curso, a gente instituía a cobrança dentro do setor de tiro e precisão. Como é que foi isso? Porque o treinamento era muito independente, o sniper é independente, ele infiltra, esfiltra missões, ele tem que ter uma autossuficiência, então partia-se do pressuposto que ele teria que ter autossuficiência para treinar e para se aprimorar. Na minha época, eu que determinava o meu treinamento. Falar, hoje eu vou dar tantos tiros, vou gastar muito minha arma hoje. Isso. Mudou isso. Mudou por quê? Porque o brasileiro, infelizmente, com o nosso jeitinho, a gente não é um povo disciplinado. E quando falta disciplina, você precisa de um incentivo. Sim, sempre. Então a gente implementou alguns incentivos, que eram as provas semestrais. Então, para começar o treinamento dos atiradores de precisão da unidade, teve que ser obrigatório em conjunto, ou seja, a unidade, todo mundo começou a treinar junto e de forma obrigatória. E a cada seis meses eram aplicadas provas de curta, média e longa distância. Além de uma prova física para os snipers. Já dentro do corte, formado, trabalhando, de seis em seis meses, tinha que... Tinha que fazer a prova. E aí, não passou na prova, parava de ministrar a instrução. Ou seja, parava de receber o extra da hora-aula ali, que a gente, quando ministra a aula, recebe institucionalmente ali. E se reprovasse em duas provas subsequentes, ficava fora de operações como atirador de precisão. Se reprovasse a terceira, era convidado a se retirar do setor de tiro e precisão. E quando a gente quebra a inércia de qualquer coisa, então está tudo tranquilo. Quando a gente vai lá e muda, acelera, gera um pouco de insatisfação natural. E não é no mau sentido. É que o cara fala, pô, está tudo tão bem. O que que você... Está tão gostoso esse clube aqui de tiro, pô. Daí que vem aquele ditado. Você quer conhecer um homem, depodera ele. Às vezes é no pior dos sentidos, mas às vezes é no bom sentido. O cara, quando ele tem o poder, ele consegue implementar aquilo que ele vê que está errado, mas que muitas vezes ataca a zona de conforto de quem está tranquilo. Claro, claro. E você não está ali para garantir a zona de conforto de ninguém. De ninguém. Mas é a excelência do serviço. Exatamente. Quando eu assumi, eu falei, esse vai ser o melhor setor de tiradores de precisão do mundo. A decisão era essa. Ninguém vai ser melhor que a gente. O que a gente vai fazer, nós vamos ser os melhores. E aí, a chefia do comando de operações estáticas era o delegado Marcos Ferreira. Durante muito tempo foi ele. E eu falei, chefe, é o seguinte, para fazer o que eu quero, eu preciso de um respaldo. Conversei com o Noslen, que estava junto comigo, com o Monteiro. Falei, galera, vocês têm que me sustentar. Eu tenho que ter uma base de apoio. O Góes, o amigão. E aí, a turma sustentou. E aí, ficou mais fácil para mim, para trocar. E quando trocou e implementou, uns seis meses depois, virou velocidade de cruzeiro. Porque todo mundo se acostumou, aquilo era a coisa mais natural do mundo. Porque não era nada demais. Não era nada demais o cara fazer as provas. Não era nada demais ele fazer o treinamento em conjunto. Não era nada demais. Era tudo, ficou tudo normal. Só foi para a velocidade de cruzeiro ali, onde todo mundo começou a fazer bem. E isso foi muito bom, porque o pessoal do assalto começou a fazer prova também. Que não tinha prova. Prova física já tinha, mas prova tática de tiro. Os snipers fazem os testes físicos também? Fazem. O sniper, ele faz as provas do sniper e faz também as provas do assalto. Ele tem que ser capacitado nas duas disciplinas. Porque ele pode operar como sniper, mas caso não tenha a atribuição para a função de sniper, ele atua como um assalto. Tem que chutar com as duas pernas ali bem. Tem que chutar melhor com a perna do sniper, mas não pode dar umas caneladas com a perna do assalto. Tem que bater de canhota ali mais ou menos. E aí, o que aconteceu, cara? Houve essa mudança e a gente viu ali que a curva que era muito heterogênea, a curva de conhecimento e proficiência, ela ficou muito mais homogênea. Não quer dizer que todo mundo era igual, porque você tem o dom de alguns, você tem a força de vontade do treinamento a mais de outros, mas você vê que equilibrou o setor. E isso foi bom para todo mundo. Porque aquele cara que não era tão bom e às vezes se escondia, não queria mostrar a deficiência, ele viu que ele evoluiu também e ficou no mesmo nível. Então, isso gerou o que no começo era uma incerteza, não é uma insatisfação, mas antes falou, pô, não vou mexer no que está dando certo. Desconforto. Esse desconforto. Depois virou um motivo de orgulho. Então, a gente falava, todo mundo sentia orgulho, eu via isso nos atiradores. Tinha orgulho de estar ali, tinha orgulho de ser sniper, tinha orgulho de ser sniper do corte, batia no peito. E isso é muito bom, quando você cria desafios e você consegue vencer desafios e você projeta novos desafios, você acaba gerando uma... E quando você supera esses desafios e alcança esses objetivos, o que era um desafio passou a ser um motivo de orgulho e você sente prazer naquilo. É igual quando você está ali e passa uma sobrevivência, uma etapa de curso muito difícil. Na hora que você está ali, você não vê a hora de acabar, você quer sobreviver, você quer sair dali, você não quer nunca mais passar por aqui. Mas depois que você passa, você fala, caraca, foi legal pra caraca, porque eu venci, porque conseguimos junto, superamos, putz, eu achei que era impossível aquilo ali, mas deu certo. É justamente o efeito psicológico do operador especial. Ele passa por toda aquela dificuldade pra se sentir diferenciado mesmo. Pra sentir que se consegue, que é capaz. Exato, exato. Então, que não assume a derrota, ele se vira, ele dá um jeito, ele acha uma saída, ele ganha, ele não pensa nunca na derrota, ele pensa em cumprir a missão a qualquer custo, aceitável. E em relação... Qualquer custo aceitável, né? Aceitável, claro. Então, em relação aos cursos, a mudança foi essa. Houve uma cobrança maior? Isso, aí passou uma cobrança maior. Recebemos um feedback muito positivo também. Paralelo a isso, a gente buscou o conhecimento no exterior, então com os grandes eventos, né? No Rio de Janeiro, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o Pan-Americano, o Pan-Americano foi essa. A Copa do Mundo e as Olimpíadas. A gente teve acesso a muitos intercâmbios com unidades de operações especiais do mundo todo, né? E a gente viu que a gente tinha muito o que melhorar. E vocês foram muito lá pra fora, né? Aí começamos a ir pra fora, buscar o conhecimento do tiro de precisão. E aí vocês foram pra que unidade, mais ou menos, assim, que você poderia citar? Então, aí volta a fase da satisfação da profissional, né? Quando eu jogava Counter Strike, lá tinha GIGN, GSG9, Delta Force, SAS. Eu pude conviver e treinar com todas essas unidades que eu jogava, admirava os caras, né? Então a gente conseguiu esse contato e eram intercâmbios longos, de quatro semanas, seis semanas, onde a gente vivenciava o treinamento mesmo em conjunto. Eles vinham, ministravam a parte deles, nós mostravamos como fazíamos a nossa e depois havia toda uma discussão do que seria aplicável na nossa doutrina ou não. E aí a gente teve acesso a onde eles faziam os treinamentos, né? E aquilo ali abriu muito os horizontes do tiro de precisão. Então a gente conseguiu os contatos, um civil americano, que é o papa do tiro de precisão, pra nós, que chama Todd Rodney, né? Ele é uma figuraça, tem uma barba até aqui, assim, careca, um rancheiro do Texas. O cara é humilde, simples, nunca foi militar. É o gafanha deles lá. Um gênio, um gênio. Realmente o cara é um gênio. E a gente teve acesso a ele e ele começou a revolucionar a nossa doutrina, principalmente da parte do voo do projeto, da balística externa. Caramba, que maneiro, cara. Então a gente começou a dominar a trajetória balística, o vento, né? Fatores de erro no tiro, principalmente de média e longa distância. Então a gente começou a ver que a gente não perdia mais tiro, né? Então a tabela balística que a gente fala, a correção da trajetória balística era perfeita. As fórmulas de vento eram perfeitas, né? Então bastava você aferir de forma correta o vento e a distância, e fazer um bom fundamento do tiro, você acertava o alvo. Então aquilo ali a gente viu que trouxe um ganho muito grande operacional. E como é que foi esse intercâmbio com esse coroa? Ele sentou mesmo e foi... Vocês foram perguntando. Não, isso foi um curso. Isso foi um curso, a gente foi pra lá em 2014, foi uma equipe de oito atiradores de pesquisa. Um curso privado mesmo, né? É, um curso privado, pago pela instituição. E aí nós fomos, fomos uma semana lá em imersão com ele. Aí voltaram? Voltamos, a cabeça doía diariamente, porque falaram, meu Deus, o que esse cara tá falando? Em 2016 a gente conseguiu trazer ele pro Brasil. Ele ministrou mais uma semana de curso aqui. Em 2019 a gente voltou de novo. Então a gente tá sempre atualizando a doutrina. Como a gente viu, graças a... Não só a ele, mas na era moderna do tiro de prisão, a gente é muito grato a ele por todas essas mudanças. E aí, vamos lá.